Após troca de informações entre policiais militares e policiais civis foi desencadeada operação integrada entre as duas instituições que culminou com a prisão em flagrante de dois suspeitos de tráfico de drogas e uma grande quantidade de pasta à base de cocaína e crack. Operação de cerco e bloqueio foi implementada em vicinal que acessa a cidade de Patos de Minas, na estrada conhecida como Estrada da Serrinha, sendo que o veículo utilizado pelos traficantes avançou o cerco e teve os pneus furados pelos bloqueadores de laceradores que estavam dispostos na via. Os suspeitos tentaram fugir pela vegetação e após resistência ativa foram contidos e algemados. Foram presos um homem de 32 anos e uma mulher de 23 anos. Aprendidos 30 quilos de drogas, sendo 10 quilos de pasta à base de cocaína, 20 quilos de crack divididos em 16 pedras de crack, 08 pedras de crack fracionadas, 1.250 reais em dinheiro, além do veículo apreendido.